Deus vai realizar todos os seus sonhos, todos. Quais são os seus sonhos que você quer que Deus realize? Quais são? Diga para Deus. Diga para Deus, Senhor, o meu sonho é este. Mas, ó, não fale com muita gente, não. Porque nem todo mundo quer que você realize o seu sonho. Conte só para Deus. Deus vai realizar todos os seus sonhos. Acredite e tome posse da vitória pela fé em nome de Jesus. É só você tomar posse e acreditar que tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Tenha fé. Tenha fé que isso vai acontecer. Deus é fiel. Deus é bom. Amém? Graça e paz. Que Deus se abençoe sempre em Cristo Jesus. Até a próxima. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.